E aí, como é que é? Olha, se eu fosse você, eu me tratava muito bem. E é claro que isso é só uma cópia da carta. O original tá muito bem guardado. E agora, você tá aqui, ó, na palma da minha mão. E você faz exatamente tudo que eu mandar, ou todo mundo vai ficar sabendo que você roubou a herança do Dr. Otis. Se essa carta vem à tona, você vai preso. Você vai ficar apodrecendo sozinha naquelas celas imundas. Quer dizer, nem sozinha você vai ficar, porque você não tem terceiro grau. Você vai acabar numa daquelas celas super lotadas. Mas você escolhe. Você já teve aí seus 15 minutos de fama, né? Já brincou de ser rico. Agora chega. Você bem que merecia que eu te entregasse pra polícia, sabia? Não, pra ter roubado um dinheiro que não era teu, porque nisso você até subiu no meu conceito. Pelo menos não é tão idiota quanto parece agora. Deixar a prova do crime solta por aí. Como é que tu vai me dar um mole desse? Por que você não simplesmente colocou fogo nessa carta? Logo você, hein? Que me recriminava tanto por gostar demais de dinheiro. Que me condenou. Você me julgou. Acabou com a minha vida e é mil vezes pior do que eu. Você me chamou de traidora? Como é que você fez com o Léo? Que o teu melhor amigo não foi uma baita traição? O teu telhado, querido, é muito mais sujo que o meu. Quer saber? Como eu sou muito mais honesta e generosa do que você, eu vim te propor uma sociedade. Você pode até continuar aí brincando de ser rico. Só que agora a dona da festa sou eu. Então, vamos lá.